Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Eu já vou emendar essa questão do crescimento do desemprego que a gente está percebendo aí, embora a gente não tenha dados. Eu conversei com o presidente da CITA esses dias, o Mauro Dietrich, fizemos uma entrevista. Tem crescido o número de prédios aqui no centro, na CIS Brasil, de lojas, prédios comerciais, com alugas, se a placa se é de alugas, o alugas já se torna a maior rede no Brasil, não é só aqui. A maior rede de lojas. Dentro dessa crise, quais são as perspectivas, o que o município pode ajudar nessa questão do desemprego que começa a crescer e se fala em 14, outros falam em 20, 27, até 27 milhões de desempregados no país. O que o município como TAP, sabendo dos limites do executivo, nesse sentido, o que pode ser feito? A minha opinião é muito particular, eu acho que o terceiro setor entra forte aí. Eu acho que o poder público, pelo contrário, eu não sou a favor do estado mínimo nem o estado máximo, eu acho que o estado necessário, eu acho que tu tem que ter um tamanho de estado que tu consiga fazer as coisas. Quando eu pego a verba do ITR e direciono para um grupo gerir essa verba para fazer estradas, ou fazer um fundo de manutenção de estradas, eu estou separando alguma coisa e tirando um serviço que parece da prefeitura, nós vamos fazer com o básico e eles vão fazer o mais forte. Não é, eu estou destinando uma verba que viria para aquilo, estou destinando para o terceiro setor, os interessados no processo. E o turismo é a nossa bola da vez, eu acredito que isso tende a criar, isso não é uma coisa imediata. Aí vamos falar assim, bom, industrial, na parte industrial eu não estou com problema. Tu vai para a zona calçadista e tem 26 mil empregos. Semana passada fecharam três fábricas importantes. É, foi 5 mil empregos agora no último ano, a menos. Entendeu? Então tu acha que os caras vão sair de um centro calçadista e vão vir para abrir fábrica agora nesse momento em Tapes? Não. Aí tu vai para a agricultura, tu vai para a lavoura de arroz, eu tenho alertado isso aí com um alertado mesmo. Nós temos 52 mil empregos com carteira assinada dentro da porteira. Aqui em Tapes nós temos cerca de 700, mas vem a técnica, vem os equipamentos novos, vem talvez a troca, agora vai ter um seminário no Sindicato Rural de Tapes, onde vem a soja entrando forte, que a soja no primeiro momento não competia, mas agora pelo poder econômico está competindo. Daqui a pouco o pessoal migra do arroz para a soja e aí é o seguinte, tu em 100 hectares precisa de 3, 4 pessoas, em mil hectares de soja, tu precisa de 2 ou 3. Entendeu? O que esses caras vão fazer? São preparados, viveram na lavoura como eu e vários outros, muito tempo dentro da lavoura e só sabem fazer aquilo. Eu ainda fui para o comércio, me defendo vendendo, que agora talvez até esteja fora do sistema por estar ultrapassado. Mas, na verdade, eu acho que nós temos uma preocupação muito grande para frente. A relação de trabalho está mudando, as profissões estão mudando e eu penso o seguinte, a relação de trabalho está mudando. Tem muita gente que está vindo morar em Tapes que trabalha de casa, entendeu? Quem lida com a internet, tem vários exemplos aí, que estão morando em Tapes para ter uma qualidade de vida diferente e estão trabalhando ao mesmo tempo no Estado, para a União, então, e fazendo trabalho daqui. Isso são profissionais liberais, advogados, arquitetos, gente que trabalha com internet, faz programas, faz software. Então, eu acho que nós temos um universo para explorar muito grande. O que nós temos que fazer? Cursos. Preparar aquelas pessoas. Aí dizem, o que adianta fazer um curso na sala do empreendedor? Eu não tenho emprego. Não, só um pouquinho. Se tu tiver conhecimento, se tu tiver preparado para um futuro, tu vai poder ter um emprego em Tapes. Se não tiver um emprego em Tapes, tu vai a Camacuas. Se não tiver em Camacuas, tu vai para Porto Alegre. Tu tem condições de disputar esse mercado que cada vez está mais difícil.